Oração, jejum e esmola são as três palavras que se fazem muito presentes nesse texto de Mateus capítulo 6 e ao mesmo tempo nós vemos um chamado para que nós pratiquemos estas obras com descrição, sem ficar tocando os tambores, por isso nós os católicos temos uma maneira muito própria de rezar preferindo o silêncio, nós os católicos temos uma maneira muito própria de jejuar dentro de uma descrição, nós os católicos temos uma maneira muito própria de ajudar os outros sem ficar falando para todo mundo e tem que ser assim, e tem que ser assim, porque vocês lembram que antigamente, não antigamente, tem pessoas que ainda fazem isso, né? Quando a gente recebe um favor, alguém foi bom para conosco, atualmente a gente diz assim, muito obrigado, antigamente a gente dizia assim, Deus lhe pague, lembram? Deus lhe pague, a gente colocava tudo na conta de Deus, Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe pague, que era uma maneira assim, mais católica de existir, era uma maneira mais católica de existir, o Deus lhe pague, eu estou desejando a você, não o meu agradecimento, que pode ser muito, mas é pouco, eu quero que você receba a recompensa eterna, Deus lhe pague. Eu queria aconselhar que com certa frequência vocês usassem essa expressão, que nós usássemos essa expressão, Deus lhe pague, porque expressa muito bem aquilo que nós queremos que aconteça aos outros, expressa muito bem a generosidade com que nós vamos ao encontro dos outros, porque o pagamento de Deus sempre é maior e mais abundante que o nosso. E finalmente, nessa lógica do Deus lhe pague, São Paulo, na primeira leitura, está organizando a coleta para os pobres de Jerusalém. No cristianismo antigo, a primeira igreja a ser perseguida foi a igreja mãe de Jerusalém, e lá os católicos tinham muita dificuldade, inclusive, para a alimentação, para o básico, porque de repente os judeus começaram uma perseguição terrível, os fiéis já não tinham recursos, e então todos os outros católicos da Antioquia, da Macedônia, de Roma, todo mundo se preocupava em fazer coletas para mandar para os irmãos de Jerusalém, para os santos de Jerusalém. Esse costume é tão apostólico que a gente continua fazendo isso toda sexta-feira santa. Lembra daquela coleta do Beijo da Cruz? É a coleta para os pobres de Jerusalém. E todo esse dinheiro recolhido em todas as igrejas do mundo inteiro é para ajudar os cristãos da Terra Santa e também ajudar a manter a igreja católica na Terra Santa. Porque se nós não ajudarmos economicamente, daqui a pouco não haverá católicos mais na Terra Santa. Então o mundo inteiro se mobiliza para manter os católicos, os cristãos e a estrutura da igreja católica na Terra Santa. Isso é muito importante. Vocês lembram que tem um mandamento que diz assim, ajudar a igreja em suas necessidades, ou pagar o dízimo segundo o costume? Porque nós precisamos mesmo praticar essas boas obras, oração, esmola e jejum com descrição. Que Deus te recompense, que Deus te pague. Mas é preciso fazer, porque senão, se não reza, se não ajuda a igreja, se não dá esmola, se não jejua, então não tem como eu dizer Deus te pague, né? Percebem que há uma recompensa de Deus diante das nossas boas obras. As nossas boas obras merecem a recompensa divina, não porque elas sejam grande coisa, mas porque Deus determinou que as boas obras do cristão, feitas na graça de Deus, mereçam um prêmio, mereçam o céu. Vejam que a coisa é bem estrita. Nós, por nós mesmos, não merecemos nada, mas Deus determinou dar uma recompensa para as nossas boas obras. Mateus capítulo 6, se Deus determinou, então está determinado. Quer dizer que as boas obras têm um valor, hein? Esse negócio de somente a fé, somente a fé, não, 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 não. Deus determinou recompensar as boas obras. Isso é Bíblia, isso é Escritura. Então, façamos as boas obras. Quais? Oração, esmola e jejum. E isso Deus vai recompensar. Deus lhe pague. E aproveito também para agradecer todo o esforço que vocês fazem pela paróquia, pela festa junina, e mais do que dizer muito obrigado, Deus lhes pague. vamos authenticity do Bíblia. A partir da frente, Enfin realizamos pessoales aqui,